Música Recriar um ambiente semelhante e característico ao do reinado de Dom João V é o objetivo desta Feira Sete Centista, organizada pela Câmara Municipal de Louros em parceria com a União de Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tujal. Gosto muito deste tipo de feiras medievais, gosto muito. Parece que está-se a viver outro tempo, é muito engraçado. Música Eu assim puse os pés aqui, fiquei com o meu coração mesmo cheio, porque adorei o ambiente, adorei o facto de espalharem alfazema no chão, estou mesmo de alma cheia. Música Música Nós aqui damos a alma, cada peça de artesanato, é uma peça única. Música Música Iniciámos esta Feira Sete Centistas de 1926, estamos no 23º edição, esperamos que nos dois dias estejam por cá cerca de 7 mil pessoas. Música Este ano há mais animação, também temos mais estantes, neste momento temos cerca de 100 artesãos, pessoas, trasquinhas, tendinhas, portanto está a correr muito bem. Eu acho que o mais importante aqui, o mais significativo, é o envolvimento da população, faz com que esta festa seja tão genuína, isso é muito bom, é uma belíssima forma de aproveitar o nosso património, um património importantíssimo, e aqui com esta festa e com outras iniciativas, está vivo e faz parte da vida das pessoas. Música 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 Música